Bensetel, há o ralo pagamento do idoso com a deficiência. Bensetel, há o ralo pagamento do idoso com a deficiência. Bensetel, há o ralo pagamento do idoso com a deficiência. Bensetel, há o ralo pagamento do idoso com a deficiência. Bensetel, há o ralo pagamento do idoso com a deficiência. Bensetel, há o ralo pagamento do idoso com a deficiência. Bensetel, há o ralo pagamento do idoso. Bensetel, há o ralo pagamento do idoso.